É hora de ir às compras para preparar a ceia, hora de pesquisar. Tem panetone, por exemplo, de R$ 76,90 até R$ 5,99, ou seja, com dinheiro de um dá para comprar 12 do outro. É bom fazer como a Quênia, colocar a calculadora para funcionar. Essa matemática aí não é fácil? Não é, nem um pouquinho, final de ano a coisa está feia. Até o peru, quem diria, vai ficar de fora. Mas economiza-se de um lado para ter fartura de outro. Uma mesa de frutas e castanhas, por exemplo, é tradição no Natal. Qual que é a dica da senhora? É levar um pouco do cara para deixar a família bem feliz. Uma boa dica é não exagerar em nada, porque ainda tem que sobrar dinheiro para as bebidas. Não pode deixar de ter o vinho, o frisante, o champanhe. O sommelier especialista no assunto pode ajudar a fazer a melhor escolha. É muito, muito importante a presença de um sommelier que tenha o tato de entender o paladar do cliente. Ele pode falar, dar um exemplo do que ele gosta de comer, qual tipo de vinho que ele já tomou, que ele se identificou mais. E com isso a gente começar a puxar ele para esse lado do vinho de qualidade, porém atendendo que o paladar dele está adaptado. Então saindo de R$ 24 a R$ 300, eu estou disposto a oferecer o que o cliente quer para o paladar dele. E quem foi que disse que para se comer e beber bem é preciso gastar muito? Às vezes o segredo está ali no jeito de preparar, no tempero que se coloca, que dá todo um diferencial. E quem está falando isso é especialista no assunto, é um chefe de primeira. O Helvécio, básico, o que é básico, tem que ter na ceia? Então, Fernando, um dos pratos que tem mais cara do Natal é o peru. Eu já ouvi alguém dizendo hoje que não vai ter peru na ceia dela. Mas você pode trocar tranquilamente, por exemplo, por quê? Sim, por um frango, um simples frango. Você tem aquele presunto que sobrou, que você comprou para o misto quente, um requeijão que já está aberto, uma ervilha, um champignon que você comprou que está aberto. E daí tu faz um tempero bacana, faz um recheio bacana, desossa o frango e daí tu consegue substituir. A gente está falando de uma proteína de R$ 4, que é o frango, que um peru estaria em torno de R$ 16 a R$ 18. Ele ensina também a trocar o bacalhau por um peixe brasileiro. Faz na frigideira, com azeite, legumes. Em casa, é só preparar uma porção maior. Mas não se esqueça de caprichar na decoração. Aqui é um pirarucu, que é um peixe amazônico e da bacia aqui do Araguaia, com sal e pimenta do reino. Mais nada. Puxado no azeite. Um alho, que a gente cortou e puxou ele junto com o alecrim para aromatizar. Tomatinho, greipel, que esse não é o cereja, é o greipel. Também puxado no mesmo azeite com o alecrim que a gente fez o alho. E um brócolis puxado no mesmo azeite. Pronto, simples. Ninguém vai sentir falta do bacalhau. Tchau.